Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos continuar o nosso curso e agora vamos configurar o nosso arquivo CSS para que ele atribua valores aos nossos cabeçalhos Você se lembra do H1, H2, H3 e até o H6, que ele vai de 1 a 6 Então observando o nosso código que já está aberto Temos a nossa pasta, que é a pasta do nosso projeto E eu vou abrir a página Index e Estilo Clicando no botão direito, eu abri com o Notepad++ Lembrando de quando eu comecei o curso e agora O Notepad++ teve uma atualização muito boa E vocês podem estar entrando no site novamente e baixando Se não sabem como, retornem à videoaula, dê uma olhada na descrição Ou nos primeiros minutos da videoaula Então vamos lá Eu vou abrir aqui o meu código E o meu site Então vamos trabalhar aqui Aqui na página Index.html A gente criou mais cabeçalhos Até o H6 Que chegou uma videoaula que eu apaguei para limpar o visual do site Então eu tenho o título H1, H2 H6, lembrando É o cabeçalho com menor destaque Digamos assim E o H1 é o que tem o maior Então quanto Não quer dizer que o número maior Vai tornar a fonte, o texto maior Então o H1 Que é menor que H6 Ele vai ficar um tamanho maior Essa é a configuração padrão A gente vai personalizar isso Então um detalhe importantíssimo É que todo site tem que ter um título E pode ter ou não um subtítulo Então o H1 seria o título do nosso site E isso é muito importante Para a questão de CEL Quem cria sites Já sabe Que o mecanismo de busca Olha esse código O código do nosso site E se a gente colocar O H6 E na nossa cabeça Achando que é o título do nosso site Ele não vai dar muita relevância para aquilo Então o título principal Aquilo que vai destacar um artigo Que você vai criar A página contato Por exemplo Você vai criar a página contato Vai colocar um título Esse título O título principal Do artigo Deve ter H1 Ok Ele tem a configuração A configuração daquela Que é a cor Vermelho Eu vou tirar aqui Olha Tirei Selecionei Deletar O alinhamento Está centralizado Eu vou colocar para a esquerda Pronto Observe que o notepad Mais Agora quando você insere Ele te dá Algumas dicas de comando Pronto Então o que eu fiz Ele está centralizado Quero a esquerda E a cor aqui Que eu coloquei Na página HTML Eu tirei Por que Porque essas configurações O meu site Vai ter uma configuração padrão Então todo título H1 Vai ter um estilo Todo título H2 Vai ter outro estilo Então se você tem A página HTML E tem essa configuração Aqui específica O que vai ter no CSS Não vai se aplicar Então se eu colocasse A cor preta E aqui está vermelho Não vai mudar Por que? Porque aqui eu estou dizendo Primeiramente Aqui que vai primeiro Então eu vou apagar Não preciso ter Essa opção de cor aqui O alinhamento Eu posso até deixar Por enquanto E aqui vai ser A esquerda Pronto Então temos o título E eu posso colocar aqui Subtítulo E agora eu vou colocar um título Por que deixar isso aqui assim? Que tal eu colocar Cursos Gratuitos A distância Cursos Gratuitos A distância E aqui O subtítulo Não precisa ter isso aqui Pronto Então está configurado Você pode criar o título Do seu site Que ele vai aparecer aqui No começo Qualquer título Eu coloquei aqui Como um exemplo Então vamos na nossa folha de estilo Cliquei nela Pronto Então a gente tem aqui Essa anotação Que a gente sabe Que essa barra Com asterisco E fechando Com asterisco E barra É uma anotação Então eu vou selecionar Toda essa anotação Aqui Ctrl C Aqui embaixo Eu vou colocar ela Para separar Então aqui Vai ser Modifica Os Cabeçalhos Do site Pronto Se eu quiser Vai ficar alinhado Aqui certinho Eu posso Ou diminuir aqui Ou aumentar aqui em cima Visualmente Já está melhor Então vamos lá Pula umas linhas Para não ficar junto Poderia ficar junto? Poderia Pula linha Para não ficar misturado Ali tem as configurações Do reader Então vamos lá Como começamos? Primeiro Apertamos A teca tab Que vai criar um espaçamento Isso eu já expliquei Para vocês Que é uma questão visual Ela pode ficar ali Esquerda Pode ficar aqui Vamos começar Então eu vou colocar H1 E vou colocar as chaves Abro e fecho Pronto Então tudo que tiver Aqui dentro Vai configurar O cabeçalho H1 Que é o título Que é a coisa mais importante Do site Em relação a texto Então quando o Google Yahoo Bing E qualquer Mecanismo de busca Olhar o seu site Ele vai saber Que esse site É de custo gratuito Porque a gente Colocou aqui Específico No título Então ele tem Um maior destaque Isso tem um grande resultado Então está aqui O que que eu vou colocar Vou pular uma linha primeiro Vou configurar A cor A cor pode ser qualquer uma A gente sabe Que a gente pode colocar As cores Red Escrevendo Ou O RGB Como conhecemos Cadê você? Shift 3 Aqui Colocamos a cerquilha E aqui o programa Que eu utilizo É o Gimp Ele tem um gerador De cor aqui Eu tenho também O Keller Peak No site também O site está em manutenção Mas já já Vai estar concluído Então temos aqui Ele gera Anotação HTML Eu vou escolher Essa cor Seleciono Esse código E adiciono Se você não tem O Gimp instalado Pode instalar E lembrando Sempre que termina Ponto e vírgula Pronto Agora O que que eu vou É adicionar O tamanho da fonte Então eu coloco aqui Fonte Size Dois pontos E coloco aqui Eu posso colocar 28 pixels Por exemplo Para ver como que vai ficar E agora vamos aprender Um novo comando Que começa com Contexto Em inglês Que é esse text Traço Cheryl Está aqui Então a gente vai aprender A como inserir Através do CSS Uma sombra No nosso título Então toda vez Que a gente inserir Um título Seja qualquer página Que tiver a tag H1 dentro dele Ele vai puxar Essa configuração Para ele Então isso aqui É automático A não ser Como eu expliquei No começo da videoaula Que lá na página Tem uma configuração Específica Então temos aqui Eu vou colocar 1 pixel Espaço 1 pixel Espaço 1 pixel E no final Eu vou explicar Calma gente Não se assustem Eu vou explicar Por que O que cada um faz E vamos deixar A notação No nosso código Isso é muito importante Principalmente Quando a gente está aprendendo E para a gente não esquecer É porque Se você fica um tempo Sem desenvolver site Mexer com código Você pode esquecer Algumas coisas Você tem anotado O seu arquivo Do curso Guarapa Então temos aqui E agora eu vou colocar A cor Qual vai ser a cor? Qualquer uma A cor da sombra Que eu vou escolher Vai ser preto Então temos aqui Black Fechando Com ponto e vírgula Pronto O nosso H1 Já está configurado E vamos ver A grande diferença Que isso vai gerar Eu vou salvar Vou ver Se a página Que eu tirei As cores Eu preciso salvar E agora Na nossa pasta A gente sabe Que se clicar O botão direito Abrir com A gente escolhe Os nossos navegadores Lembrando Observe Que eu tenho Mais de um navegador Instalado Não tenho todos ainda Mas você pode Porque eu tenho Outro computador Que eu uso Também no Linux Tem outros navegadores Então aqui Os principais Que eu uso Para trabalhar Nesse No Windows Eu uso esse Uso mais O Chrome O Firefox Ele está Sempre mais atualizado O internet Vocês sabem Que É o internet Você já sabe Então Quem sabe Melhor Algum dia Ele é velho Mas está Ainda tem gente Que o usa Então É importante Ter instalado Então temos Aqui Nossa página Aberta O nosso título Olha como Que ele estava Agora vai ser gerado Um tamanho Diferente Um tamanho Padrão Vai ser gerado Uma sombra E Essa sombra Vai ser a cor preta E o nosso texto Azul Vou atualizar Olha só Que legal Como ficou Isso aqui Normalmente Você pensa Nossa Eu teria que abrir Um programa Como o Gimp Ou o Inkscape Que eu tenho aqui Aberto E criar uma imagem Para ter essa sombra Então no CSS Ele permite Que a gente Adicione Sombras A texto Então se você Pegasse Todo esse texto E colocasse Aqui Imagina aqui Onde está a set Onde está a set Aqui Tem uma tag H2 Por exemplo H3 Por que eu não vou Colocar H1 Aqui nesse texto Porque é do título Pertence a ele E no finalzinho Aqui Do texto Eu ediciono Eu fecho A tag H3 E essa tag Ela tem a configuração De sombra E de tal cor Uma configuração Específica Então Ela vai aplicar A todo esse texto Normalmente O texto Ele fica sem sombra Mas se você quiser Fazer o teste A gente vai criar Todo De H1 Até H6 E se você quiser Fazer um teste Em textos maridos Para ver como que fica Você pode Normalmente Na internet Não se usa Texto Não se usa sombra Em texto Assim Mas em título Subtítulo Mas se você quiser Fazer um teste Para ver como que fica Pode até ser Que fica interessante Ou não Então tudo A gente Testando E aprendendo Então temos aqui Cursos gratuitos A distância E com uma sombra Olha que interessante O nosso subtítulo Não está configurado O que eu vou fazer primeiro Eu vou retornar O meu código E agora Vamos brincar Com a nossa folha de estilo Vamos futucar ela Então Vocês sabem Que eu sempre faço isso Então A primeira opção Aqui Tem um pixel Eu vou colocar 10 pixel Ctrl S Atualizar Então vou fazer aqui Bem rápido Olha só A sombra se moveu 10 pixel Para a direita Olha que legal É Ficou feio Mas A gente viu que Aqui coloca um valor Maior Modifica E se eu quiser mudar Para a Foi para a direita Se eu quiser mudar Para a esquerda Eu coloco o mesmo 10 pixel Só que aqui no começo Eu coloco menos E salvo Isso vale Para os outros Então olha só Atualizo Então a sombra Agora está Menos 10 pixel A esquerda Viu que interessante Eu vou apagar E o que que vamos fazer Com esse código Vamos criar uma anotação Então vamos começar Barra Asterisco Asterisco Barra Pronto Muda A cor Do texto Aqui Barra Asterisco Asterisco Barra Muda O tamanho Do texto E aqui embaixo Vamos criar Uma anotação Para cada um Então o que que a gente Vai fazer Não importa Se daqui para cá A gente Colocar ele Em linhas separadas Eu vou voltar aqui Pulei Eu vou estar pulando Esse aqui também Para baixo Então esse 1 pixel Vai estar sozinho Por questões De alinhamento Vou apertar Tab aqui Algumas vezes Só para ficar Visualmente melhor Esse outro aqui Eu só estou Modificando A posição deles E coloquei assim Olha que visualmente Está melhor E ainda mais Porque cada um Vai ter uma anotação Então primeiro A gente descobriu Que Ele faz o que? Ele move A sombra Para Esquerda Ou direita Aqui Vamos descobrir Agora Então eu vou colocar 10 pixel Salvar Atualizo Observe que a sombra Se moveu Para baixo Olha só Ela se moveu 10 pixel Para baixo Então Se eu quiser Mover para cima Como que eu faço? O mesmo que eu fiz No primeiro Então eu vou colocar aqui Menos 10 pixel Então Ela começa Na posição original E se move para cima Que é a posição original Onde está o texto Menos 10 para cima Olha só Como ficou a sombra E eu retorno aqui Apago E vou deixar um pixel Novamente E eu vou criar A minha anotação Então ela move A sombra Para Cima Ou Baixo Então eu poderia Colocar ou para baixo Mas Deixo tudo simples Aqui Ou para baixo Deixa eu colocar aqui Para Move a sombra Para cima Ou para baixo Pronto E essa terceira O que será que ela faz? Vamos descobrir Já criei a minha anotação E eu vou colocar novamente O 10 pixel Salvo Retorno aqui Atualizo Olha só Isso aqui Quem mexe programa de design Isso aqui se chama Desfoque Ele desfocou A sombra Então olha o efeito Que ela gerou Então se eu aumentasse Esse valor Olha só Para 30 por exemplo Olha só como que ficou O efeito Então as vezes Esse efeito Pode ser que fique legal Ou não Então essa cor preta Talvez não fique legal Com esse Com tanto desfoque Com a cor do texto Mas eu posso testar Uma outra aqui Posso testar Uma cor clara Por exemplo Vamos ver o resultado Então em vez De aqui de black Eu vou colocar aqui Eu sempre erro isso A minha Cerquilha O jogo da velha Como é conhecido E adiciono O meu código Estou aqui no finalzinho De sondeio Atualizo Olha só o efeito Que ficou no meu texto Eu posso até Ver uma Clara Mas um pouquinho Mais escura Deixa eu ver O que eu faço Selecionei Uma outra cor Retorno aqui O meu código Atualizo Essa numeração Letras e números Atualizo Olha só Então Essa última opção O que ela faz Vamos adicionar A anotação Ele Aqui É Muda O desfoque Da sombra Pronto E aqui no final Já está Já está manjado Já está bem fácil Ele muda A A cor Da sombra Então a gente Prendeu aqui Rapidamente Colocando as anotações Para a gente não esquecer A gente sempre olha Esse código aqui Tem a nossa referência E a gente configurou O H1 Com ele configurado E já com esses atributos Aqui padrões A gente vai colocar Mais outros Mas primeiro Vamos criar Configurar aqui O código Pelo menos Até o H6 O que eu vou fazer Vou selecionar Tudo Olha só Pulo umas linhas Aqui Para ficar melhor Eita Fica aqui Certinho Pronto Esse header Vai para baixo Quero te ver Vai para baixo Depois você volta Tá bom Então Aí aqui O que eu vou fazer Eu tenho que mudar O H1 E colocar H2 Pronto Então esses atributos Vai definir O H2 O que eu vou fazer Para Desculpa Para não ficar Muita anotação Do mesmo tipo A gente já sabe Aqui Opa O que é isso Um erro Um erro Então O que eu faço Eu vou apagar Essas anotações Que eu já sei Porque tem aqui em cima Então daqui para baixo É apenas repetição Então apenas para o código Ficar muito cheio De anotações Exageradas Mas se você acha Olha É a minha opinião Se você acha que precisa Que vai ser bom Para você ter Mais coisas anotadas É também bom Principalmente Quando a gente começa Quanto mais anotações Melhor Então está aqui Então a partir Desse H2 Eu vou selecionar Vocês já manjaram aqui H3 H4 H5 E H6 Seguindo O que O que propriamente O reader O cabeçalho Diz Que o H1 Ele tem uma relevância Maior Então o que eu vou fazer Baseado nisso Nesse font size No tamanho da fonte Que começa em 28 pixels Daqui para baixo Eu vou diminuindo Então o subtítulo Ele não Ele pode ter o mesmo tamanho Do título Mas por questões visuais E por ser um subtítulo Daqui para baixo Eu vou estar diminuindo O tamanho deles Então por exemplo Aqui Em vez de ser 28 Pode ser 18 pixels O H2 Que é o subtítulo Vocês se lembram? O H3 Pode diminuir Cheguei até o H2 Ok? Então temos aqui A configuração Aqui É Da sombra E tudo Ficou assim no site Eu posso retornar aqui Colocar o meu preto De novo Eu posso tirar Esse desfoque aqui Tão grande Colocar um pixel Ok Então está aqui Configurado Vamos dar uma ótima olhada Então o H2 Que tem aqui Na nossa página HTML Olha só Que é o subtítulo Ele vai receber Uma configuração padrão Então esse CSS Modifica a aparência De todo o seu site Como vocês já aprenderam Então por isso que é importante Você configurar Os cabeçalhos todos Do 1 ao 6 Configurou E já tem uma noção O que cada um faz Ah eu quero Criar um subtítulo Eu quero Criar um subtítulo Sub, 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 subtítulo Então Você pode usar para isso Você pode utilizar Ah Eu já tenho meu título Eu tenho um texto aqui Eu já tenho configuração padrão O H5 Por exemplo E eu vou colocar para esse texto aqui Eu já sei que ele vai ficar Com fonte tal Sem sombra Com sombra Configuração tal Então isso aqui você utiliza Em todo o seu projeto Então o tamanho da fonte aqui Já está diferente Que a gente vai perceber Essa noção E a cor aqui do texto Vamos deixar Deixa eu ver uma cor aqui É Um pouquinho mais escura Eu usei essa né Vou usar essa aqui Ok 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 Então está aqui H2 Salvei Pronto Atualizo Olha só Então vamos ver Se está tudo Ok Ok